Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Olá, boa tarde Tapetininga, começando mais um Telescópio na sua TVI pelo canal 99 Analógico 8 Digital e para o mundo todo ao vivo pela internet. Você digita lá www.tvitap.com.br O telefone já está à sua disposição, aqui é só você entrar em contato com a gente pelo telefone 3527-8099. 3527-8099 ou pelo WhatsApp 99784-0955. Bom, hoje sexta-feira, graças a Deus chegou, né, tão esperada sexta-feira. Hoje dia 6, dia 6 de janeiro de 2017. E no programa de hoje vocês vão ter uma surpresa já, vou anunciar aqui o nosso entrevistado, que é o Francisco Barros. E ele vai estar estreando aqui o nosso novo cenário. Vamos mostrar para vocês aí, estamos com um cenário novo aqui na TVI, no programa Telescópio. Cenário que foi feito, né, a impressão aí, ó, bonito cenário das três escolas, né. Pedi para o Léo dar uma abertura aí para mostrar aí as três escolas de fundo. E esse cenário foi impresso, né, quem imprimiu o cenário foi, né, e fez toda a parte aqui do painel, foi a Visual Produções, que fez trabalho fantástico aí. Mandar um grande abraço para o Rodrigo, proprietário da Visual e toda a sua equipe. Visual Produções que fica na Francisco Valeo 747. É isso mesmo? Francisco Valeo 747. E também quero mandar um abraço para o Marcelo Camargo. O Marcelo Camargo que fez a foto aqui, né, ele que tirou o drone, amigo nosso, companheiro Marcelo Camargo. Desculpa, ó, o endereço da Visual é 749, ok? Francisco Valeo 749. E aqui o Marcelo Camargo que fez a foto. E já tinha-se também de fundo aqui o nosso cenário, né, já está há um tempo aqui. Do Cracasso também, João Valens, ele que fez esse cenário belíssimo também, um trabalho fantástico. Você vê que Tapitininga aqui tem talentos aí, tanto na fotografia como em empresas aí de placas e painéis, e também nas artes gráficas. Boa tarde, Barro. Desculpa tomar esse tempinho só para anunciar aqui. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui, conversando com você, dialogando com vocês. Muito obrigado pela presença. Temos novidades aí, né, da CNH, que é bom explicar para o povo. Vou falar também sobre suspensão, sobre por que muitos motoristas não recorrem à multa. Vamos conversar bastante sobre isso. Mas antes, vamos passar aqui. Hoje teve a coletiva da Simone Marqueto, né, da prefeita Simone Marqueto, lá na prefeitura municipal. Recebeu toda a imprensa, estava reunida lá, para anunciar o cancelamento aí do concurso público, né, que ia ter para professor, para... estamos vendo imagem já. O concurso público era para professores, para auxiliar de escola, auxiliar de administrativo. Tinha outros também, que mais tarde eu posso até comentar com vocês aqui. Foi cancelado, né, a imprensa toda reunida. Nós transmitimos em primeira mão, ao vivo, né, foi a primeira emissora, o primeiro veículo de comunicação que transmitiu ao vivo, direto lá, né, do gabinete da prefeita Simone Marqueto, né, estava toda a imprensa praticamente reunida lá no seu gabinete. Mas vamos agora mostrar as entrevistas que fizemos lá com o secretário de Assuntos Jurídicos e com a própria prefeita, para vocês ficarem por dentro do que aconteceu. Solta aí, John. Nós colocamos esse decreto para reavaliar todos os contratos, porque a gente encontra uma situação financeira e algumas situações que estão surgindo. Então, com isso, nós vamos ser coniventes com algumas coisas que a gente não concorre. Então, contratos que não foram feitos, mas há cobrança de serviço prestado. Eu não posso ser conivente com o serviço que foi prestado, mas que não tem contrato. Eu vou prestar contas depois disso ao Tribunal de Contas. Então, como é que eu vou prestar contas de uma situação que eu não tenho um contrato em mãos? Então, para que a gente possa avaliar com cuidado os contratos, se realmente eles são necessários ou não, se há uma gordura financeira. Então, nós criamos essa comissão para avaliar, discutir, chegar num consenso, se será pago ou não, se haverá desconto, rescisões. Nós vamos discutir como cada contratado. Ou seja, terá um pente fino nesses contratos. É um pente fino em relação aos contratos, porque a gente precisa. Hoje nós passamos por uma crise financeira e a gente precisa olhar com cuidado e não ser conivente com as situações que a gente acredita que não é o serviço necessário para aquele momento. Tem um concurso que está sendo cancelado pela prefeitura. Por quê? Dentro dessa revisão de contratos, nós encontramos o concurso público que não houve um planejamento financeiro. E é preciso ter esse planejamento financeiro. Não passou pela Câmara Municipal. O jurídico encontrou também que algumas funções foram criadas para o concurso, mas, na verdade, o chamamento seria para outro. Então, isso também ia ter um pacto negativo lá na frente. A pessoa, mesmo prestando o concurso, ela não poderia ser chamada. E também, em conta partida, não está esse estudo financeiro. Ou seja, eu tenho dois contratos de concursos vigentes ainda, que eu não tenho essa situação financeira para chamá-los. E como é que ele vai ter um terceiro? Então, é necessário um estudo e aí, depois, com muita cautela, com aprovação da Câmara, aí a gente abre o concurso público. Nós não estamos cancelando para não existir. Nós estamos cancelando esse contrato em especial que apresentou ilegalidade. Os custos nos levam a cancelar. Um, um pouco menor, que seria... Como teríamos dinheiro para pagar? Teríamos a necessidade de contratar essas pessoas? Tem que ser feito um estudo sobre isso. E o segundo e principal é que realmente está irregular. Você abrir um concurso do qual a Câmara de Vereadores não criou os cargos? É impossível. Como você vai nomear essas pessoas? Essa pessoa vai estudar, vai dedicar seu tempo, vai abdicar de tempo de lazer, quem sabe vai deixar de trabalhar na área privada, tentando buscar o ingresso da pública. Após a aprovada, ela vai descobrir que o cargo não existe? Os cargos não existem da Câmara. Isso, da Câmara, tem que ter passado pela Câmara, é isso? Assim. Explica melhor para quem. A lei que cria cargos, ela não é privativa do Executivo. O Executivo não pode chegar por deliberidade e criar cargos na Prefeitura. Só pela Câmara? Exatamente. Os dois poderes. O Legislativo tem que aprovar essa criação. Realmente, o Legislativo já aprovou a criação dos controladores internos, porém com funções específicas, um advogado, um contador. E nesse concurso está sendo oferecido vagas diferentes. Está sendo oferecido lá, por exemplo, dois contadores abdicando de um especialista em ciências econômicas. Isso não existe. Exatamente. Ou seja, eles pegam a lei e transformam os cargos. Na hora de nomear essa pessoa, como nomearíamos? Se não existem esses cargos criados na lei. Então, inclusive, o jurídico do qual saiu daqui, que era da gestão interior, tem o mesmo parecer que o meu. Os auxiliares de educação, diretores, nesse ponto não teria problema. Mas você estava comentando também que teria que ver a disponibilidade pela Secretaria de Educação. Explica aí para a gente como é. O que acontece, Fábio? Os cargos são necessários? Existe a falta na rede? Com certeza. A nossa secretária, que sumiu agora, falou que existe a falta na rede, que ela precisa desses funcionários. Até por isso que no final do ano, segundo semestre, deve ocorrer o concurso. No entanto, não houve um estudo de quantas pessoas, em qual área, e principalmente o estudo econômico e financeiro. Quando você abre um edital, um contrato, uma licitação para se fazer um concurso, a primeira coisa, um dos requisitos que tem lá é a necessidade, o estudo da necessidade e o estudo do equilíbrio financeiro. Eu posso precisar de 300 professores, mas eu posso pagar esses 300 professores? Eu vou ter condições de chamar eles para a rede, efetivamente desembolsar? Isso não foi feito. Então, a resposta é sim. Existe a necessidade da parte da educação, mas hoje nós não temos nenhum estudo de quantas pessoas são e de se temos dinheiro para pagar e contratar essas pessoas. Mas só por aquele motivo, então, do cargo, dos outros cargos, já não poderia ter o concurso, então? Exatamente. Os outros cargos é um motivo... Está junto, né? Está tudo junto no mesmo concurso? No mesmo edital. Poderíamos separar, né? A gente poderia cancelar só um momento, outro não. Mas esse outro cargo é muito mais importante, Fábio. O que acontece? É um cargo de controlador interno, são cinco na prefeitura, né? E não existe lei prevendo aqueles cargos que estão no edital. Ou seja, mesmo que a pessoa fosse aprovada, ela não poderia ser contratada. Porque a lei que foi aprovada pela Câmara Municipal é diferente do que é aquela que está sendo proposta no concurso. Então, tem que ser cancelado. O executivo deve mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, modificando as vagas que estão lá, as nomenclaturas, né? É impossível que uma pessoa formada na parte de contadoria assuma uma vaga do advogado, né? E é o que está acontecendo lá. Eles estão retirando vagas formadas em ciências econômicas, colocando uma pessoa formada em ciências contábeis, né? Então, isso precisa ser feito um novo projeto de lei. Tem que ter a lei para existir o cargo. Muita coisa, é muita irregularidade. Agora, para quem efetuou, né? Pragou lá o concurso, muita gente fez isso, né? Qual o procedimento que ela deve tomar? Ela deve procurar agora a empresa, a prestadora do concurso e solicitar o seu reembolso, né? Que com certeza será atendido, porque isso é previsto no contrato. E tem uma multa que a prefeitura tem que pagar para a empresa ou não existe isso? Não, não. Isso é o ônus, né? Quando eles aceitaram participar aí do processo licitatório para fazer esse concurso, é eles que arrecadam esse dinheiro. Então, é eles que devem envolver e para a prefeitura não tem ônus nenhum. Muito obrigado. Sucesso. Ok. Muito obrigado aí. Essa foi a coletiva da imprensa que a Simone fez. Falou sobre o concurso, né? Que não vai ter mais o concurso, foi explicado certinho. E durante a semana a gente vai ter mais novidades, a gente vai passando para vocês. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Francisco Barros sobre novidades do CNH. Assunto importantíssimo. Não sai daí, a gente volta já já. Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, Seriedade e Respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Música Estamos de volta com o programa Telescópio Na sua TVI Agora são 13 horas e 6 minutos Hoje é sexta-feira Dia 6 de janeiro de 2017 Daqui a pouquinho tem tapê cultural Com o nosso companheiro aqui Samuel Jubran Mas enquanto isso Conversando aqui com Francisco Barros Tem uma pergunta aqui interessante Que chegou para a gente do WhatsApp Vamos ver se a gente já coloca aí Boa tarde A todos Queria perguntar para o proprietário da Barros Como está o curso Para os taxistas Tem previsão para começar? Temos previsão Dentro de 15 dias Vamos dar início no curso Já foi assinado o contrato com a prefeitura E já estamos autorizados A dar início no curso E como que funciona? O taxista que procura? Isso O taxista vai lá Faz a inscrição E já vê o dia A hora E a hora do curso Que ele quer fazer A data Certinho Ele programa lá De acordo com a sua disponibilidade E esse curso Para reciclagem Para maiores informações Ao taxista Que seria a Barros Isso Seria uma atualização Na legislação Em todos os sentidos Primeiros socorros Legislação de trânsito Entendeu? Direção defensiva Todos esses itens Vão ser abordados No curso E estamos aptos A começar o curso Autorizados Inclusive Pela prefeitura E pela prefeitura O táxi Aqui em Tapichininga Ele foi chegando aos poucos Passou por dificuldades Por problemas Até Ficar Se tornar legal Mas se tornou uma realidade Né Barros Aqui em Tapichininga E faz um serviço Muito bom Por sinal É importantíssimo Né Você O táxi Presta um serviço Muito importante A população Barato Um serviço barato Rápido O que seria Imagina sem os táxis Na cidade Como é que seria a cidade Né É importantíssimo O trabalho dos taxistas É de ser uma importância Também dos mototaxistas Mototaxistas também É E pra motorista Né De ônibus É Como que funciona O curso balas A pessoa quer ser motorista De ônibus É o mesmo caminhão É a mesma categoria O motorista de ônibus Ele tem que ter a letra D Né Categoria D Aí ele faz o curso De transporte de coletivo Que é um curso complementar Habilitação Mediante esse curso Ele pode estar apto A dirigir ônibus Entendeu E vai cuidar também Nesse curso A direção defensiva Primeiros socorros Entendeu Todos esses itens Que dão segurança Ao usuário Antigamente Era muito mais simples Pra se tirar a carta Eu lembro Que na minha época Era bem mais simples Só que Você acha que Exagerou um pouco Ou teve necessidade Dessas mudanças mesmo Teve necessidade Porque o número De veículos Aumentou muito As cidades Cresceram muito Ficou mais fácil Comprar veículos Facilitou A compra de veículos Facilitaram a compra De veículos Então é importantíssimo É importante A carteira de habilitação Ficou mais complicada Pra tirar Mas tem que ser Assim mesmo As cidades foram Crescendo muito O número de veículos Aumentou muito Então é importante Pra quem não é da época Vou lembrar Que não tinha Não tinha as aulas Não precisava Não tinha os primeiros Todos os esquemas De aula Era só a prova Que fazia Uma aula Podia ter A pessoa pegava Um manual Na outra escola Estudava Fazia o exame escrito Depois do exame escrito Eu fazia Um número de aula Que também não era exigido Muita aula Pouca aula Cinco aulas Aqueles época 75, 76 Então até 80 Aí não era obrigatório Aí depois que começou A aumentar o número de aula O número de exigências E agora chegamos Até o que a gente Estava comentando Agora há pouco O exame toxicológico Para o motorista É tão polêmico Mas ao mesmo tempo É verdade Então vamos falar Sobre os pontos Né Barros Verdade Que a pessoa Por exemplo Ela perdeu carteira O que ela deve fazer? Então A pessoa Pra ter a caixa suspensa Muita gente Pensa que é 20 pontos Mas não é Existem multas específicas Que por si só Já suspende A carteira de habilitação Que é gravíssima Que é a multa gravíssima Por exemplo Que tem impedimento Né Então Existem Essas multas específicas Né E existem também 14 pontos Para os motoristas Que exercem Atividade remunerada Que entrou em vigor Agora na lei 13.281 Por exemplo A pessoa Ele pode optar Por fazer a reciclagem No período de um ano Com 14 pontos Entendeu? Por que? Porque o motorista profissional Que exerce a atividade Remunerada Fazendo a reciclagem Com 14 pontos Ele não vai ter a caixa suspensa Ele vai fazer a reciclagem Mas não vai ter a caixa suspensa O motorista profissional E acima de 14? Agora se ele não Não fizer Não der bola Ele vai entrar Na reciclagem E vai ter a caixa suspensa Se ele fugir dessa regra aí Temos telefone 3527 8099 Alô Alô Boa tarde Fábio Tudo bem contigo? Fábio Boa tarde Luiz Tudo em ordem aí? Tudo certinho? Graças a Deus Tudo jóia Tudo bem contigo Fábio Boa tarde Seu Francisco Luiz Carlos Que bairro Luiz? Boa tarde Seu Francisco Boa tarde Tudo bem? Alô Boa tarde Tudo bem Eu tenho uma pergunta Da seguinte forma O meu Eu sou Na parte Eu sou a parte De motorista de ônibus Ok? Ok Então Outra parte Eu tenho o ConduTax Que é na parte De Sorocaba Que eu também tenho No caso Eu tenho o transporte Urbano Urbano Tem o ConduTax De Sorocaba Eu tenho Um MOP E tenho o transporte De emergente Ok? Seu Francisco Sei, sei, sei Luiz Luiz Só um minutinho Abaixa um pouquinho Só seu televisor Só abaixa um pouquinho O televisor Pra mim Beleza? Só abaixa um pouquinho Ok Ok, beleza Eu tô com o meu retorno Aqui também Mas eu tô meio ruim Aqui o meu retorno Aqui É por isso que eu deixei Agora eu abaixei Ok, obrigado Aí o que acontece Só que aqui Em Itapetininga Eu vim trabalhar Com táxi O pessoal fala Que o meu curso De ConduTax De Sorocaba Que é no território Brasileiro Diz que não é válido Eu não posso pilotar Táxi aqui em Itapetininga Como é que pode isso? E sendo que aqui em Itapetininga A parte aí Não deu suporte Pro pessoal fazer O curso de ConduTax Aqui em Itapetininga Como é que pode isso? Então Luiz Agora nós fizemos Um contrato com a Prefeitura Estamos autorizados A proceder a esse curso E vai começar agora Dentro de 15 dias Esse curso Como o seu curso Era lá de Sorocaba Né? O seu curso é de Sorocaba De táxi? Isso Então Com certeza É isso É o curso de Sorocaba Olha Pela lógica Pela Pela legalidade aí Você Lógico que até Até a data de você não Enquanto você não tem o curso daqui Enquanto não começa o curso daqui É evidente que esse curso seu lá Você vai poder usar aqui Entendeu? Embora não seja essa a regra Mas você pode trabalhar aqui Como motorista de táxi Enquanto você não tem o curso feito aqui Você não tinha ainda Como é que você ia Você ia trabalhar aqui Sem o curso de táxi Então como vai começar agora A partir de quando começar E ter o curso Aí tudo bem Aí você vai ser obrigado A fazer o curso aqui E ter o curso aqui Mas enquanto não tem Enquanto ninguém tem Você pode trabalhar É evidente Desde que se esteja legalizado Na prefeitura O seu alvará Tudo legalizado Entendeu? Só que da mesma forma Eu fiz o nosso alvará Eu fiz o Nordeste Eu fiz o Nordeste Tudo com o meu curso Do território brasileiro E aqui em Tapetininga Com o condutante Que está escrito Território brasileiro Eu não poderia pilotar Um táxi aqui em Tapetininga Então no caso Eu falo parabéns Até que enfim Nasceu essa parceria Com a prefeitura aí atrasada E tudo Praticamente também É uma passão da nossa vida Como médico Advogado Esse daí A gente luta com a vida Da gente O bom de cada dia Para fazer o curso E muito obrigado Boa tarde a todos Até inclusive Só uma deixa Que eu vou falar Seu Francisco Pois não Pela parte do senhor Que tem a autoescola aí E com certeza Tem a minha ONG Me fez a polação A gente vai fiscalizar também As autoescolas aí Que estão dando curso Para o pessoal Principalmente no condutante E falam Que a fiscalização da prefeitura Deu essa parte aí Do pessoal Que está transportando Criança aí no colo Isso daí É uma negligência Isso daí é errado É verdade Tem condutante aí Transportando criança No colo Pessoa sensível de segurança A mesma cobrança Que deveria ser De uma empresa Tem que ser também Para o condutante E tem criança Às vezes já tem táxi Que tem três crianças No colo Na traseira É verdade Só uma alérgica Para o pessoal Não embarque em táxi Que esteja nessa situação Isso é um perigo É verdade Muito obrigado Boa tarde Fabio Um abraço Um abraço a você Boa tarde Um abraço Um abraço Fim de semana Obrigado As dúvidas Sendo tiradas aqui É verdade É verdade É Ele Ali faltou o curso dele De transporte coletivo De passageiro Que é pra ônibus Não sei se ele é tem Ou deixou de falar Mas pelo que ele É uma pessoa Que tá amplamente Amparado aí Pela legislação Todos os cursos Que precisa Ele fez E quanto ao curso Aqui de Itapetininga É uma exigência Da prefeitura Aqui do município De Itapetininga Então nós temos que estar Restrito A legislação Daquim Francisco Barros Muito obrigado Pela presença Mais uma vez Muito esclarecedora Muito esclarecedora Tem mais alguma coisa Que o senhor Queira falar Fica à vontade Se você acha importante Eu quero agradecer Muito A vinda aqui Agradecer a vocês De me receberem Também E dizer que estamos Sempre às ordens Lá no que precisa da gente Eu passo adereço Pra gente E muito obrigado Pela oportunidade Nós estamos ali Na Francisco Vale O 438 E A gente tem também Esses cursos aí Tudo E tá ali pra atender O povo aí Da melhor maneira possível Ok Muito obrigado Obrigado Johnny se estiver no ponto A gente já chama Itapetininga Pode ser? Antes do intervalo? Pode ser? Pode ser Pode ser Vamos lá então Com o Itapê Cultural O Johnny vai jogar Pra vocês aí Vamos lá Samuel Jubran Itapê Cultural Fala galera Mais um Itapê Cultural Pra vocês ficarem Por dentro dos eventos Que rolar neste final de semana Aqui em Itapetininga E pra começar No vinil Hoje Na sexta O tio Jaguara Vai mandar aquele especial Sobre o Mamonas Assassinas Quem lembra um dos maiores sucessos Dessa banda dos anos 90 O DJ convidado dessa noite Será Michel Maxi Pra quem quer curtir Aquele sertanejo O celeiro Show Bar recebe neste sábado A dupla André e Cadu Lembrando vocês Que a partir de meia noite O esquenta Para esta grande noite começar É no Caltry Bar da casa Vista a sua melhor roupa branca E se embora curtir a festa do branco No armazém sertanejo Será neste sábado Amanhã Os grandes sucessos clássicos do rock Blues e anos 90 Falando de sucesso duplo A casa Chapadex Traz nesta sexta-feira O cover do Charlie Brown Jr. E a dupla Vadois Jeremias Para você curtir com sua família e amigos A 98ª Festa Regional em Louvor A sua padroeira Continuará até neste domingo dia 8 No sábado O som fica por conta do João Hernani E no domingo Às 2 horas No recinto de exposições a Cássio Terra Acontecerá o Leilão de Gado Garanta seu refri E muita pipoca Pois tem estreia nas telonas do cinema Com o filme Moana O Mar de Aventuras Moana é uma corajosa jovem Filha do chefe de uma tribo na Oceania Vinda de uma longa linhagem de navegadores Querendo descobrir mais Sobre o seu passado E ajudar a família Ela resolve partir em busca De seus ancestrais Habitantes de uma ilha mítica Que ninguém sabe onde é Acompanhada pelo lendário Semideus Maui Moana começa sua jornada em mar aberto Onde enfrenta terríveis criaturas marinhas E descobre histórias do submundo É a aventura que não vai faltar Passageiros É uma estreia bastante aguardada deste ano Durante uma viagem de rotina no espaço Dois passageiros são despertados Aos 90 anos antes do tempo programado Por causa de um mau funcionamento De suas cabines Sozinhos Jim e Aurora Começam a esterilitar o seu relacionamento Entretanto A paz é ameaçada Quando eles descobrem Que a nave está correndo Um sério risco E que eles são os únicos Capazes de salvar Os mais de 5 mil colegas Em sono profundo Não tem desculpa Para você ficar em casa Este final de semana Não é mesmo? Na semana que vem Estou de volta E com mais evento para vocês Até lá pessoal! Apoio Cultural Bolsa Creto Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Estamos de volta com o programa Telescópio Agora são 12 horas e 44 minutos Hoje é sexta-feira Dia 6 de janeiro de 2017 Lembrando que tem Pílulas Culturais Com o Ivan Barsante Silveira O tema de hoje vai ser Cantando na Chuva Filme Cantando na Chuva E também Samuel Gilbran Com o Itapê Cultural Ok então? Hoje o programa está bem recheado Vamos conversar agora com o Francisco Barros Ele é proprietário da autoescola Barros Aqui em Itapitininga Bom, temos novidades aí também Este ano Bastante inclusive, né Barros? Exatamente, bastante novidade A começar da nova carteira de habilitação Ela saiu com novos 17 itens Que altera completamente o novo formato da carteira de habilitação E isso visa dificultar as falsificações A toda aquela problemática que tinha de venda de cartas E até porque os agentes policiais vão ter muita facilidade Para detectar na hora se a carteira é válida ou não Tinha muita falsificação, Barros? Existia bastante Principalmente nas grandes cidades ainda existiam E é incrível que em pleno 2017 Ainda tinha gente para acreditar nessas coisas Então É que tem falsificadores também que eles fazem tão perfeita São especialistas Verdade, é Mas agora com esse novo formato da carteira de habilitação Ficou praticamente impossível Não existe mais como a pessoa falsificar uma carteira de habilitação E ela entrou em vigor esse ano? Já entrou em vigor dia 1 Já entrou dia 1 Já entrou dia 2 Então quem for tirar a primeira CNH ou renovar Já está valendo essa Isso, todas as CNHs emitidas a partir do dia 2 Já vão sair com o novo modelo, né? Bom, então vamos mostrar já, né? Para os nossos telespectadores O novo modelo tem o antigo também O Samuel está preparando lá para a gente Como que vai as mudanças, né? Ele já entrou no site ali Ele vai mostrar para a gente como que funciona Ali está a nova CNH e a antiga É isso? Vamos lá, Iá Eu não sei se dá para ver direito aí Será que é conceito? Eu mandei também umas fotos, Samuel Se quiser colocar Olha lá, conseguiu Nova CNH Pode explicar, Aba Então, ela vai ter ali agora A imagem de cada estado na sua CNH Só lembrando que a outra, né? Do lado direito É mais azulada, é isso? Isso é É nova Isso é Ela vai ter a marca d'água Vai ter 17 itens que foram incorporados agora na nova CNH Ficou, aliás, muito bonita e Humanamente impossível de falsificarem Ficou muito bom Inclusive tem aquela leitura, né? Aquilo muito usado hoje na internet, né, Barros? Sim Embaixo ali, né? Aquele quadrilado Verdade, é São muitos itens que foram introduzidos Que agora ficou humanamente impossível de falsificarem Isso era preciso É muito bom isso daí Acho que tem mais uma foto, Samuel Depois que você vai colocar Que ela está bem detalhada também Tá? Enquanto isso eu vou Eu vou conversando aqui com o Barros É... Então, é... O que mudou, assim, principalmente Nessa... Nessa... No novo processo de habilitação agora? É, isto Então, o ano começou Além da mudança da carteira de habilitação, né? No novo formato Ele vai colocar pra gente no ar ali? Isso É somente a... Não tem mais antiga Essa é nova aí, ó É A foto é maior também, Barros? Ou não? A foto é... É... Ainda é do mesmo formato, né? Do mesmo formato Do mesmo formato, é Mas todos esses 17 itens que incorporam a nova CNH Ficou bastante importante E ela fica impossível de falsificar agora Vai ter... E para o agente policial também Vai ficar muito fácil de fiscalizar, né? Tem todos os meios de eles fiscalizarem E detectar na hora Se ela é verdadeira ou não Agora está mais próximo E esse código que eu falei Que você, pela câmera O MCAN Você já lê e faz a leitura, né? Já lê e já faz a leitura Já... Imagina na hora E outras novidades, Barros? Que você acha importante ressaltar Uma das novidades muito importantes Que começou este ano agora Dia 2 de janeiro São a extinção dos processos físicos Todos... Toda a documentação foi extinta Toda a papelada foi extinta Agora ficou tudo pelo sistema Pelo sistema de informática, né? Tudo informatizado Então isso... Eu acredito que vem facilitar Numa parte, né? Porque... Facilita o manuseio dessas coisas e tal Era muita papelada Muita documentação, né? Muito volume, né? E não via mais nem arquivo Onde pôr tanto processo E agora com esse novo sistema Pela informatização Ficou bastante... Mais rápida as coisas Mais fácil, né? E é uma novidade muito grande Que foi introduzida agora no DETRAN É... A prova física é isso? A prova física que não vai ter mais? Que você disse, Barros Como que funcionaria? Só para entender melhor Então, além dessa novidade Que foi extinto o processo físico O processo, entendi O processo, processo físico, né? Aquela papelada... O foro está fazendo muito O foro também já está fazendo A justiça também já introduziu, né? Então, essa é a grande novidade É a extinção do processo físico, né? Ficou tudo pela informatização E... Também nós tivemos uma novidade Muito grande agora Por parte do DETRAN É aquela polêmica que tinha, né? A pessoa tinha a carteira E a... Mudar de letra, por exemplo Tirar a carteira de habilitação Ou mudar de letra, né? Ele ia tirar carro e moto, né? Iniciava o processo Para tirar carro e moto Mas enquanto ele não terminasse Uma categoria Ele não podia dar início na outra E às vezes a pessoa chegava Até o final do processo E estava ali parada Naquela categoria O A, por exemplo Que é motocicleta Não podia continuar com o B Que era o carro E às vezes chegava no final do processo Ele perdia aquela outra categoria Entendeu? Agora não Agora foi autorizada Como era antes Como era feito antes Você pode fazer aula de carro agora Pode fazer aula de moto Paralelamente Dependendo da disponibilidade do aluno Pode fazer exame de carro Depois pode fazer exame de moto Entendeu? Então facilitou muito E para nós Melhorou muito também Porque havia muita briga Muita polêmica Entendeu? Tivemos casos de Pessoa ingressar na justiça Contra a autoescola Porque a autoescola Ficava Segurando o aluno ali Numa categoria E não podia fazer a outra E a culpa não é da autoescola? Na verdade Nós não podíamos fazer nada Claro Porque a autoescola Obedece a determinação do Detran Certo Não podia fazer nada Então isso nos agradou muito Melhorou muito Facilitou bastante E Novos exames de trânsito Novos exames de trânsito O que mudou também Tem o exame inclusive toxicológico Que é muito também Polêmico Verdade Bastante polêmico A gente vê bastante comentário Ele é muito importante Num certo ponto Porque vai reduzir Aqueles acidentes violentos Como aconteceu Aquele ônibus lá no Paraná Esses motoristas Que usam aquele tal de rebite Sim Entendeu? Então A pessoa para renovar Ou para tirar Ou para mudar de letra CDI Para trabalhar como motorista profissional Ele tem que fazer esse exame Para renovar a carta também Entendeu? Então primeiro de tudo Ele faz o exame toxicológico Após a aprovação do exame É que ele pode dar início Ou na renovação Ou na mudança De categoria Agora Toda mudança gera Um problema Ainda mais aqui Que é assim Pelo que a gente entende Bom, a gente não É um pouco de invasivo Também É, bastante Tem hora que você imagina Até que é um pouco constrangedor Né? Mas Muita gente Muita gente Aquelas pessoas que já são de idade Que quase não mais trabalham Como motorista profissional Eles estão desistindo Da categoria profissional Eles estão rebaixando a sua letra Todo dia eu tenho caso lá De pessoa que está rebaixando a sua letra Por não querer fazer o exame toxicológico Entendeu? Ah, mas eu só dirijo o meu carro agora Eu já estou aposentado Então não vou mais continuar Com a categoria C ou D ou E Porque precisa fazer esse exame E tal, entendeu? Inclusive Na autoescola Diminuiu bastante O número de candidatos A mudança de categoria Né? Pra caminhão Pra onda Pra carreira Diminuiu bastante Justamente por causa desse exame Entendeu? Entendi Então além de ser Um exame a mais Tem um valor também Que não é muito barato, né? Então isso é Mas por outro lado As autoridades Pessoas do Rambo Eles acham que é muito importante Reduz muito Vai reduzir muito O número de acidentes Esses acidentes violentos Grandes Com carreta Com ônibus Com caminhões A tendência é diminuir bastante Porque infelizmente Tem muito motorista mesmo Que usa um desses Chamados rebites Que nada mais é que estimulante É verdade Depois acaba Ele consegue Durante horas dirigir Mas depois da hora que vem O sono vem pra valer É verdade É verdade E no fundo No fundo A gente imagina Que é evidente Que tudo Esses problemas Do custo Das dificuldades Mas a vida humana Tem que estar em primeiro lugar Né, Fábio? Com certeza Então você vai ter Mais segurança Nas estradas E você pode viajar Mais sossegado E a tendência É diminuir Drasticamente Esse tipo de exame Há uma briga Há uma briga muito grande Para que o Denatran Pegue Reduza Esse exame E que fique somente Na fiscalização Como é feito Com o etilômetro Que é sobre a substância Alcoólica Nas estradas Aquelas coisas Entendeu? O popular Bafômetro que fala Então há uma briga Para que volte A ser fiscalizado Dessa maneira Somente Nas fiscalizações Não que seja Obrigado na renovação Porque na renovação Vai pegar todo mundo Pega todo mundo Na hora de renovar Não tem como Pega todo mundo Tem uma hora Para você renovar Não escapa ninguém E você vê inclusive Na mídia Casas de pessoas Famosas Inclusive ricas Com o CNH vencido Com pontos dourados É verdade Mesmo assim Não atinge O público também Que não é só É verdade Muita gente anda aí De forma irregular Existe muito Existe Eles arriscam Eles arriscam muito É verdade Em relação A prova também Como é que ficou Deu tudo certo Agora Do simulador O simulador Está tudo funcionando Perfeitamente No estado de São Paulo Já vínhamos Desde o ano passado Funcionando normalmente Tudo certinho Entendeu Os alunos aceitaram bem Até a gente acha Que houve um avanço O aluno Quando vai no carro Ele já passou Pelo simulador Ele já está Mais acostumado Entendeu Então O simulador É um item Que acabou Entrando Na lei Funcionou E agora está sendo Bem aprovado Pelos alunos No estado de São Paulo Nos outros estados Começaram dia 2 Agora No Brasil inteiro Agora obrigado Agora obrigado No Brasil inteiro Por enquanto Só em alguns estados E o custo alto Esse é o problema também Existe o custo Mas existem também As locações Houve Houve as locações A locações também Isso Nós mesmo lá temos Simulador comprado Temos o simulador Alocado Alocado Então No estado de São Paulo Está resolvido o problema E agora Os outros estados Estão correndo atrás E agora A partir de agora Ninguém mais pode Trabalhar sem o simulador E você acha Que foi uma boa Medida Foi uma boa Ideia Ter o simulador Deu certo Então É Até aqui Nós estamos Contabilizando lá Um aproveitamento Bastante razoável Com o uso do simulador Entendeu Porque lá Ele nada mais é Do que um carro Ele tem câmbio Tem direção Tem java de partida Tem acelerador Tem embreagem Tem chuva Tem chumas Tem neblina Então Ele E a vantagem Que ali ele pode bater Pode bater Num poste Pode Passar por cima Do canteiro Entendeu Então ele vai ver Que ele errou Entendeu Então quando ele chega No carro Ele já está bastante Ambientado com o veículo É interessante Entendi E como é que estão Os recursos aí Para 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 quem teve multa Tem muita gente Que não chega a fazer Não chega a fazer O recurso Por que Barros Porque o trabalho Então Fábio Existe aí Um problema muito grande Muita gente A maioria das pessoas Que tem a carta suspensa Veja Acredite se quiser Nem sequer É o autor Das infrações Que levaram A ter a carta suspensa Como assim Por que Porque Quando a pessoa É autuada E está presente A multa É do condutor Mas quando é O veículo autuado E a pessoa Não está presente Radar Câmera Essas coisas Entendeu A multa É do proprietário Do veículo Então Muita gente Às vezes Tem a carteira Suspensa Nem sequer Foi ele Que foi mudado E numa empresa É diferente A empresa Já é um sistema Diferente Existe um outro sistema Lá em que É pago a multa Dobrada E tal Então Funciona bem Agora Quando Quando é O proprietário Do veículo Muitos Funcionários Muitos Muita gente Muitos Empresários Profissionais Liberais Autoridades Eu Você Nós podemos Estar sendo multado Agora E não estamos Sabendo Porque Como eu falei Quando a pessoa Está ausente A multa É do proprietário Do veículo Entendeu Então Ele pode ser multado Agora É muito importante A pessoa Manter o seu Cadastro Atualizado No DETRAN Porque Toda notificação Vai no endereço Da pessoa Entendeu Agora se ele não Recebe Essa notificação O que que vai acontecer Ele perde prazo De recurso E perde prazo Para transferir o ponto Para aquele Para a pessoa Que foi Que cometeu a infração Então é importantíssimo Isso aí Entendeu E a A notificação Do DETRAN É feita pelo correio Entendeu Então se a pessoa O funcionário do correio Vai lá Entendeu E também Se ele está Desatualizado O endereço dele É considerado Como válida A notificação Entendeu Não é que nem na justiça Ele vai saber Só na hora Que for A hora Que ele for Renovar a carta A hora Que ele for Trocar de veículo É A hora Que ele for Ser fiscalizado Na rua Por exemplo Ele vai ver Que está com impedimento Ou for renovar A carteira de habilitação E hoje em dia Você está comentando Com a gente Aqui antes Que o policiamento Está super preparado Para isso Na hora Ele fica sabendo Da carta Ainda mais agora Com essa nova Carteira de habilitação É mais fácil Ainda mais fácil O celular Ele passa ali Isso Agora nós temos Uma novidade Também Que na lei 13.281 Agora de maio De 2016 Então agora Está sendo feito Se a pessoa Interessar Pela notificação Eletrônica Entendeu Notificação Eletrônica Então esse é Interessantíssimo Porque daí A pessoa vai Consultando ali Vai sabendo Como é que ele está Lá Entendeu E para a pessoa Consultar Os pontos Na carteira Ela tem que Entrar no Detran Isso Entra no site Do Detran Coloca lá Isso Isso Entra lá Tem um site Lá que a pessoa Entra E ele Fica sabendo Na hora Eu tenho O sistema Lá Eu faço Muitas consultas Por dia Muitas pessoas Lá A gente consulta Na hora E já vê Quantos pontos A pessoa tem E tal Entendeu Você já está Com impedimento Entendeu Isso é fácil Vou falar Vou falar sobre isso Sobre o impedimento Que deve ser Feito depois Mas vamos Para o intervalo A gente já volta Logo logo Com mais telescópio Não sai daí Até o que Apoio cultural Bolsa Creto Sistema construtivo Para a obra de engenharia Hidrogeotécnica Plano familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Estamos de volta Com o programa telescópio Na sua TVI Pelo canal 99 Analógico 8 Digital Também pela internet Para o mundo todo Pelo site www.tvitap.com.br Você entra no site lá Já vai estar do lado direito O seu ícone A telinha Para você assistir Depois você aumenta E assiste A nossa programação Aqui De qualquer canto Do mundo Que você estiver Ok Bom As empresas que apoiam Culturalmente aqui O programa telescópio São WGB Seguros Essa segurança Você não pode dispensar Bolsa Creto Sistema construtivo Para a obra de engenharia Hidrogeotécnica E plano familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito Estou com a correia Itapetininga aqui O Léo vai mostrar pra gente Carnês do IPTU Ficarão 7,8% Mais caros Em 2017 Está aqui Braille O vereador Edson Brum Lê requerimento em Braille Em seu gabinete Ele que é o segundo Deficiente visual Ocupar cargo de presidente Começa sobre São Francisco E Simone diz que filha Vai estudar na rede municipal E teve aqui ontem a prefeita E o jornal também está falando aqui O posto do Jardim Mesquita Funcionará até as 22 horas E aqui você também confere O Cerco de Jiricó Começa neste domingo Tem todas as informações aqui Sobre o Cerco de Jiricó Começa E sobre isso Que a gente vai conversar aqui Com representantes do Cerco de Jiricó Rodinei Domingues E Bianca Paz Domingos ou Domingues? Domingues Então está certo Rodinei Domingues E Bianca Paz Bem-vindo aqui Ao programa Telescópio Boa tarde Boa tarde Bom Esse Esse tempo agora Nós estamos vivendo Um tempo de graça Um tempo onde Nós podemos experimentar A viver Estar essa semana toda Diante de Jesus O que é o Cerco de Jiricó O Cerco de Jiricó É onde nós Nos reunimos 24 horas Para estar Diante de Jesus Exposto Onde ele fica Exposto 24 horas Para que a gente possa Adorar Ter momentos de oração Para estarmos ali Junto com Jesus E aqui A Bianca também Paz Bianca Qual A função que você exerce Depois o Rodinei Vai falar também Bem Eu fico na parte Da organização do Cerco Eu sou a esposa Do coordenador Rodinei Então nós ficamos Interados De toda a parte Da organização Organização das missas Dos horários Dos horários Do revezamento De cada grupo De oração De toda a parte Necessária que tem Para a gente organizar Da parte interna Do cerco E também a externa Do cerco Nós cuidamos E vem pessoas Fieis De várias cidades Aqui do interior De São Paulo Isso Vem de Pessoas De todas as localidades Aqui Da região De Itapetininga Que pega todas As regiões As pessoas Vêm e gostam Muito de estar Participando E está conversando Aqui O cerco começou Lá na Igreja do Rosário Muitos anos já Essa que é Que lição Que vai ser Do cerco Olha Na verdade Há muito tempo Já iniciou Então assim A gente não tem Uma lógica De tempo Assim E daí Começou A ter muita Frequência Mudou-se Para Igreja das Estrelas É isso? Isso Primeiramente Era no Rosário Então ele passou A ser nas Estrelas E depois Pela quantidade De pessoas Nós fomos Para a Catedral Por ser maior Um local maior Nós fomos para lá Aí No ano passado Nós resolvemos Voltar novamente Para as Estrelas E esse ano Nós vamos estar Lá novamente Temos fotos aqui Temos fotos antigas Antigas não Anos passados Da Catedral Primeiramente Porque a Catedral Nossa É lindíssima E também Quantos anos Mais ou menos Que ficou lá Uns três anos Chegou a ficar lá Eu acredito que seis anos Seis anos Seis anos E agora Novamente Na igreja Nossa Senhora das Estrelas Uma bonita foto Ali que fica Na Na Vigília de Rezende Isso mesmo Vamos ver Tem mais fotos aí Não sei se chegou todas Aí já é Na igreja Nossa Senhora das Estrelas Isso E as mudanças Por causa de Tem devido A localização Ou por Número de pessoas Que frequentam Ou não Ou independente É independente Na verdade O número de pessoas É o mesmo Por ver Da igreja Da catedral Não vai ter Muita diferença Não Não tem muita Ela baseia Sempre Uma quantidade Que sempre Está gerando E a quantidade É em torno De 10 a 15 mil Pessoas Durante todo o período Durante toda a semana Por dia mais ou menos Em torno De umas 5 mil pessoas Que passam por dia No cerco de Jericói Então se for somar Tudo dá mais Não dá Que 15 mil É porque se repetem Porque ele tem Uma sequência Dos mesmos grupos De oração Então a gente Pressupõe que seja Em torno de 15 mil Pessoas mais ou menos Mas se for calcular Mesmo repetido Vai dar o que? 30 mil pessoas? 30 mil pessoas Mais ou menos Diariamente Isso Passa muita gente E grupos De todas as igrejas Que frequentam lá Isso Isso Por ele ser 24 horas Há sim Um revezamento Nós temos 38 grupos De oração Na nossa cidade E a gente Faz um revezamento De uma hora E meia Em torno De cada grupo De oração Durante toda a madrugada Até os horários Da missa Se puder explicar Sobre É uma história Muito interessante O cerco de Jericó Você poderia contar Para a gente O que? Na bíblia No livro de Josué Nos conta a história De que Josué Chegou diante Da terra Diante da terra Que Deus tinha prometido A eles A cidade de Jericó E Deus Deu uma ordem Para que eles Pudessem Fazer Então Voltas Sete dias De voltas E oração Em torno Daquela cidade Para que no sétimo dia Eles pudessem Conquistar a vitória Que seria Que a muralha Seria derrubada E eles Iriam conseguir Entrar na cidade Tomar posse Da cidade Que era uma promessa De Deus Então Josué Faz isso Durante sete dias Ele dá volta Dá uma volta Em torno da muralha E ora com o povo E se coloca Diante de Deus Ali Para pedir Para que verdadeiramente Isso pudesse acontecer Com eles Então no sétimo dia Depois de soar As trombetas Depois de todo O clamor do povo A muralha cai E eles entram Em Jericó Conquistam Jericó É uma história interessante E é mais ou menos É simbólico Lógico Mas tem todo um significado O cerco de Jericó Interpreteria Tem Tem todo um significado Até mesmo Para nós Católicos Os que não são católicos Porque temos pessoas Participantes Até mesmo Que não são católicos De outras religiões Que também passam por lá Onde vive Essa extensão De uma simbologia histórica Mas para os dias atuais De hoje Quantas dificuldades Não vivemos Nos dias de hoje Então O simbologismo Significa o que? Nós estarmos Também Em volta das muralhas Vivendo Rezando Orando Diante de Jesus Sacramentado Para que no último dia As muralhas As dificuldades Que nós vivemos Nos dias de hoje Possam cair Ok A gente vai para um rápido intervalo E a gente volta Daqui a pouquinho Aqui novamente Com Rodinei Domingues E Bianca Paz Não sai daí A gente volta já já Apoio cultural Bolsa Creto Sistema construtivo Para a obra de engenharia hidrogeotécnica Plano familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Estamos de volta com o programa Telescópio Aqui na sua TVI Agora são 13 horas e 40 minutos Ok Vamos falar das empresas Que nos apoiam aqui WGB Seguros Esta segurança você não pode dispensar Bolsa Creto Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica Plano familiar Camargo Tradição, seriedade e respeito Ok E hoje vocês já perceberam Estamos com um cenário novo aqui Esse belíssimo cenário Que a foto é do Marcelo Camargo E foi confeccionada a parte de impressão A parte do painel Pela Visual Produções Um abraço aí para o Rodrigo Da Visual Produções Que fica na Francisco Vale 749 E também aqui Quem fez aqui Esse belíssimo painel Aqui atrás Aqui, né Obra de arte Do John Valens Um abraço a todos aí Ao Marcelo Ao Rodrigo E ao John Valens aí Por deixar aqui mais bonito Plasticamente O nosso programa Telescópio Maravilha Bom, estou conversando aqui Sobre o cerco de Jiricó E quem está comigo É o Rodinei Domingues e Bianca Paes Sobre as missas Passa certinho, né Para os nossos telespectadores Fieis Horário de missa Nós teremos missa então Desde Da abertura No domingo Às 15 horas E a partir de então Nós teremos também Missas 19h30 horas De domingo Até No próximo sábado Todos os dias De segunda Sábado também A missa Sete horas da manhã Sete horas da manhã E 19h30 horas da noite Na sexta Teremos a missa Da misericórdia Às 15 horas No sábado A missa dos enfermos Às 15 horas E voltamos este ano Com a processão Até o hospital regional Vai ter uma visita Para os doentes Para os enfermos Do hospital E no domingo Nós encerramos Dia 15 Às 15 horas Ok E está aberto Para todo o público Quem quiser ir lá Ou participar da missa Fazer uma oração Pode ir lá, né Com toda certeza Deixamos aqui o convite Para todos Quem quiser estar participando Será 24 horas Para que possa estar ali conosco Independente do horário Ou escolher o seu melhor horário Mas de deixar de estar passando sempre ali conosco E estar vivendo esse momento conosco É muito importante A maioria desse momento Que a gente vive aí De rizes Muita violência Também É importante Né São Exatamente Eu estava até esse começo do ano Agora Eu estava conversando com algumas pessoas E ele me falava Que nada seria um momento propício O cerco de Jericó No começo do ano Para que se inicie um ano Na presença de Deus Buscando Deus E para que todo esse momento de crise Que nós temos vivido Nós possamos colocar ali Junto a ele Com as pessoas Mais ou menos Envolvida Com o cerco de Jericó Da comunidade Das comunidades Olha Mais ou menos Ele há aí Juntando Acho que os grupos de oração São 38 grupos Né Cada grupo de oração Vai com todos os seus servos E aí nós temos também As nossas equipes Né De preparação De organização E contando com tudo A parte de organização Nós temos em torno Eu acredito que seja De envolvido Que passa no ser Que é responsável Umas 500 pessoas E aí nós temos O público Que vai participar Que chega em torno De 5 mil Por dia No cerco de Jericó É muita gente Né É muita gente E tem também Os músicos Ele Cada comunidade Como é que funciona Eles vão lá Tocam Sempre tem uma música Né Isso aqui Número também Isso Então assim Na verdade Ele Como que funciona Toda a parte estrutural Né Em relação aos músicos Cada grupo de oração Ele Como ele é responsável Pelos seus horários Seus devidos horários Então o grupo de oração Ele já se responsabiliza Também Em levar os músicos Então Cada grupo Ele que organiza Os músicos Para estar levando Nas noites Para estar tocando Cantando Ministrando o momento De oração E madrugada Tem gente Lá Muita gente Que tem muito Que é notivo Né E gosta Mais da noite Inclusive Para ir à missa E para a oração Também Na madrugada Né Durante toda a madrugada A gente Tem fiéis Já Que vem todos os anos Né Que participam Que gostam Particularmente Da madrugada Então Os nossos horários Durante o dia Tem muita frequência Mas durante a madrugada Também Tem muita frequência Eu por exemplo Terei problemas Para ter ajuda Na madrugada Gosto Na madrugada Então Vamos lá rezar Acho que temos imagens Vamos passar a imagem Do tempo Primeiro O Johnny Para ver como é Que está o tempo Hoje Depois a gente Passa aqui Do cartaz Ok A hora que se puder Colocar para a gente Aí a gente Já mostra Depois você acompanha A nossa programação Também Pelo Youtube TV Itapê 2 É o nosso canal No Youtube Tá E o nosso site É o Tá lá No margem do tempo Na prefeitura O tempo está quente Hoje bastante quente Agora está 28 graus Isso 28 graus Então O fim de semana Promete aí Fazer um clima Bem agradável Bem gostoso Calor Para você curtir Aí O seu fim de semana Valeu Johnny Temos aqui O cartaz certinho Neste ano Com a Com a grafia Deste ano Do Circo de Nicó A gente vai passar Para vocês aí Com a arte E o cartaz Este ano Aí Está aqui O dia 8 Ao dia 15 Se você quiser agradecer Também As empresas que apoiaram Fica à vontade Tá Alguma empresa Que vocês queiram Quem ajudou Fica à vontade Para divulgar Neste ano Neste ano Neste ano Nós contamos Com 25 patrocinadores Né Dizer o nome De todos eles Não tem como Mas nós gostaríamos De agradecer imensamente A todos os nossos patrocinadores As pessoas que Vestiram a camisa Do Cerco de Jericó Né Porque é um evento Muito grande Muito grandioso Como disse Já envolve muitas pessoas Então nós agradecemos Imensamente Pedimos para que Deus Possa abençoar Cada empresa Cada loja Cada família Que se dedicou Para patrocinar O nosso cerco Ok Bom, plano Camargo Vamos mostrar pelo site Hoje Né Se você tiver aí já Se você não olheu aqui Não sei se já está pelo site Agora são 13 horas e 47 minutos Tivemos um falecimento Da Anésia de Pontes Muniz Anésia de Pontes Muniz É falecimento Nossas condolências E pesares aqui De toda a equipe Da TV E o site Para maiores informações É www.planocamarco.com.br Ok Bom, quero agradecer demais Aqui pela presença de vocês Do Rodney Domingues E Bianca Paz E quero que vocês Façam o convite Novamente aí Para os nossos Despertadores Para ir ao centro Ao cerco de Jericó Então nós deixamos aqui Mais uma vez O convite Para que todos possam Estar participando Conosco Será do dia 8 Ao dia 15 Com missas Com momentos de oração Então que você possa Se mobilizar Com o seu grupo De oração Com as pessoas Mas com todo mundo Família Para que nós possamos Estar vivendo juntos Esse momento de graça Esse momento Onde vivemos A unidade Até mesmo Até mesmo Junto com o movimento Renovação Carismática Católica Nós agradecemos Imensamente A Deus Por esta oportunidade De vivenciar Mais um ano De cerco de Jericó E convidamos A todas as pessoas Em especial Aqueles que estão Passando por dificuldades Tendo seus problemas A virem conosco Nesta semana A se unirem conosco Nesta semana Nesses sete dias De oração Para que juntos No domingo Nós possamos ver Verdadeiramente As muralhas Indo para o chão Das nossas vidas Muito obrigado E um ótimo Cheio de Jericó Para todos vocês Obrigado Bom, estamos chegando Ao final Do programa Telescope Quero agradecer A todos Pela presença Agradecer mais uma vez Ao Rodrigo Que nos entregou O lindo painel Aqui Das três escolas Das clássicas escolas Aqui na arquitetura Fantástica E agora Vai ficar fixo Aqui Um grande abraço Ao Rodrigo Lá da Visual Que brilhantou mais Aqui o nosso cenário Ok Um ótimo Uma ótima tarde A todos Tenham um ótimo Final de semana E hoje Tem Pílulas Culturais Com Ivan Barsante Silveira E o tema de hoje É o filme Cantando na Chuva Esse meio de janeiro Que está Chove bastante Está bastante chuvoso Vamos aproveitar Para sair Cantando na Chuva Pílulas Culturais Com Ivan Barsante Tchau, tchau E até segunda-feira É um ótimo final de semana Pílulas Culturais Para a vida G5 Imóveis E empreendimentos Compre e venda de casas Terrenos Apartamentos Sítios Chacras E fazendas Também casas populares E imóveis comerciais A G5 É credenciada Na venda De condomínios E loteamentos De Itapetininga Venha nos visitar Para a sua comodidade Temos um amplo estacionamento Salão Bela Lume Corte masculino E feminino Escova progressiva Alongamento de cílios Unhas de fibra de vidro Maquiagens E penteados Especiais Para noivas E debutantes E também Limpeza de pele E massagem Antistresse Salão Bela Lume Centro de estética Beleza E bem-estar Olá Outro musical Da grande safra De musicais Do cinema norte-americano Foi Cantando na chuva Um filme Produzido Pela Matt Gondmeier Em 1952 Com direção De um mar Dos musicais Stanley Dolly E estrelado Por um grande Coreógrafo Bailarino Ator E até cantor Chamado Jenny Kelly Que também É secundado Nesse filme Por Donald Ockner Debbie Haymonds E Jean Aguirre O musical Cantando na chuva Tive um começo Muito modesto Não fez muito sucesso Na estreia E depois Ao longo Da sua exibição Também não Ele vai se tornar Cérebre A partir de 1980 1990 Quando os críticos De todo o cinema Mundial Chegaram à conclusão Que era uma grande Obra-prima Do musical Norte-americano Tanto que Cantando na chuva Ocupa O primeiro lugar No American Institute Filme Dos Estados Unidos Como o primeiro De 25 Dos 25 melhores Musicais De todos os tempos E além disso Ocupa O quinto lugar Entre os melhores Filmes Norte-americanos Musicais Ou não De todos os tempos Realmente É uma obra-prima Que passou Um pouco despercebido No ano que foi lançado Em 1952 Tanto que Não ganhou Nenhum Oscar Tem melhor canção Melhor coreografia Nada Mas o público E os críticos Foram vendo Era um grande Espetáculo No caso E a história Se passa Em Hollywood Nos anos 20 Na transição Entre O cinema Mudo E o cinema Falado Quando Um bailarino Dos estúdios Jenny Kelly Que namora Uma atriz Que era famosa Do cinema Do cinema Mudo Jen Hagen Ele nota Que a atriz Tinha Uma pronúncia Imperfeita Para o cinema Falado Então ele passa A escolher Uma outra Para dublá-la E nota Que essa outra Que seria A atriz Debbie Reynolds É muito melhor Que a primeira Jean Hagen Jean Hagen especial, um dos bailados, Chidi Cheris, uma grande bailarina de Hollywood, que tinha, segundo a opinião pública, as mais belas pernas de Hollywood. O filme é tão mágico, canções maravilhosas e bailados perfeitos, como o bailado da cena que dá nome ao filme Cantando na Chuva, quando Jerry Kelly faz maravilhas com o seu parceiro, que é um guarda-chuva. O tempo da chuva é considerado, então, o melhor filme musical de todos os tempos. É isso aí, até a próxima. Just singin', singin' in the rain, dancin' in the rain. I'm happy again, I'm singin' and dancin' in the rain. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar